A prosperidade de uma nação. Em 2002, existiam no Brasil 47,4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. No final de 2016, com o modelo de gestão do PT, este número cresceu para 52,8 milhões. 2019, eleição de Jair Bolsonaro. Novo modelo de gestão, onde o caminho para a prosperidade foi fundamentado na economia liberalista, investindo em políticas públicas que combatem a pobreza e reduzem a desigualdade através da geração de emprego e renda. O modelo do PT é um ciclo de pobreza? Não estimula nem a procura nem a geração de empregos. Empobreceu os brasileiros, endividou empresas estatais em centenas de bilhões de reais, alastrou a corrupção, mergulhou o país na recessão. Esse ciclo promove distribuição no começo e miséria a médio e longo prazo. O novo modelo de gestão implantado no governo Bolsonaro é um ciclo virtuoso de prosperidade. Produz e distribui riqueza. Proporciona recordes na geração de empregos. Aumenta os benefícios sociais para os mais vulneráveis. Facilita a abertura de novas empresas. Incentiva a capacitação das pessoas para conquistarem independência financeira. Esse ciclo é mais difícil no começo, mas se fortalece a médio e longo prazo. Compartilhe essa informação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti